Sabe qual que é a diferença de um negócio com uma base online e um negócio com uma base totalmente no offline? Você não tem um tracking do cliente. Você não sabe de onde veio, basicamente. Coca-Cola colocou um outdoor. Aí eu olho o outdoor da Coca. Mas eu não compro. Aí amanhã eu vou, vejo uma outra coisa, vejo... Levi com o tênis da Coca-Cola, talvez me dê vontade de tomar uma Coca. Comprei. A Coca-Cola não sabe quem é o marco. Ela não sabe qual anúncio fez eu comprar. Então o que ela tem que fazer? Tiro no escuro. Como sempre foi. Qual é o tiro no escuro? Vamos investir 5 milhões num Faustão? Sei lá, quanto? Qual que é o problema? Você tá dando um tiro pra todo mundo. Tipo, zero perspectiva. Quem tá do outro lado da TV? Ah, mas dados do IBGE. Ah, cara, tá maluco. Quem que é? É a tiazinha de 70 anos que tá assistindo aquilo? Ou é o menino de 17 anos, talvez faltou na faculdade de manhã e tá vendo a TV? Então, era o tiro no escuro. Como ela mensurava? Tão investindo 5 milhões, voltou. Por exemplo, Friboi, por exemplo. Investiu milhões no quê? Roberto Carlos. Pra falar sobre carne. Ele não come carne. Quem é esse profissional de marketing genial aí? Eu não sei te falar. Pô, vamos fazer um comercial sobre carne. O que a gente vai pegar? Pô, vamos pegar um cara vegetariano, né? Claro. A marca investiu milhões? O que aconteceu? Deve ter perdido dinheiro. Agora, no digital, eu sei exatamente quanto me custa. Por tudo. Por cada cadastro de e-mail. Por cada pessoa que põe o produto no carrinho. Por cada pessoa que compra. Você entende que não é nem uma competição? E tô falando pra produtos físicos também. Marco e serviço? A mesma coisa. Eu sei exatamente quanto custa. E isso você vai fazer através de um setup mais técnico. A gente não vai ter tempo de falar aqui. Mas você tem que entender que a mágica de você levar o teu negócio online é que você consegue ter um nível de mensuração que você nunca teve antes. E você vai ter um nível de mensuração que você nunca teve antes. Então...